Alô bom Jesus, alô você, todo mundo na Casa Ramalho, hoje, último dia do Black Flider, ainda dá pra você comprar barato, móveis, eletrodomésticos, celulares, smartphones, na promoção, vai acabar, é só hoje, o maior Black Flider, Casa Ramalho, Casa Ramalho, ninguém vende mais barato, alô bom Jesus. Legenda por Sônia Ruberti